Olha gente, o interno de um abrigo para moradores em situação de rua foi baleado durante um surto. O homem teria tentado agredir um cuidador e ainda tentou pegar a arma do vigilante do local. O fato aconteceu nesta casa onde a instituição abriga moradores em situação de rua. Fica no bairro Divino Espírito Santo em Vila Velha. Foi na madrugada de domingo, onde um dos internos teria acordado alterado. Reclamava do sumiço de algumas camisas. Por volta das três, quatro horas, o rapaz acordou meio alterado, falando que a camisa dele tinha sumido, gritando, acordando todo mundo. Tinha uma pessoa do lado dele, que estava dormindo do lado dele, e falou, você que pegou minhas camisas, o que minhas camisas está fazendo nas coisas? E aí ele direcionou a raiva dele para uma pessoa que estava do lado dele, entendeu? Mas o que teria sido uma discussão entre moradores, na verdade, evoluiu para agressão. De acordo com ainda com este rapaz, que estava na casa na hora, o interno tentou tirar a arma do vigilante e acabou levando um tiro na perna. O vigilante daqui foi intervir, né? Aí naquela, no calor da emoção, naquela discussão, ele veio para cima do cuidador, mas o cuidador não conseguiu segurar, ele foi para cima do vigilante. Aí foi nisso que o vigilante deu um disparo de advertência que acabou acertando o mesmo. Ele teria tentado pegar a arma? Eles tentaram entrar em luta corporal, entendeu? Ele brigou com o guarda e estava tentando pegar? Ele ia para cima do guarda mesmo, e ele ia tentar tomar uma arma do cara. Ele viu que o cara trabalha armado, mas não se intimidou não, ia para cima do cara mesmo. Depois de toda a confusão em que o vigilante conseguiu dominar o agressor, Bem, ele foi para a Delegacia Regional de Vila Velha para prestar depoimento, enquanto que o agressor socorrido pela Guarda Municipal de Vila Velha foi encaminhado ao hospital para cuidar do ferimento. O senhor acha que se ele tivesse conseguido alcançar a arma, poderia ter sido algo pior, né? Ou ele ia matar o vigilante ou ia matar todo mundo aqui dentro. Porque eu já falei que é perigoso trabalhar armado aqui nesse local aqui, porque tem muita gente que chega aqui muito doida, entendeu? E vigilante tem que ficar atento o tempo todo trabalhando armado aqui. É muito perigoso. É, o vigilante foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde o delegado plantonista entendeu que ele agiu em legítima defesa para si e para terceiros. Ele foi liberado.